Música Senhoras e senhores, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o professor Eurico pela iniciativa desse evento, trabalhando com os tribunais administrativos, a gente tem poucas oportunidades de encontrar os colegas dos outros tribunais administrativos e essa é uma oportunidade muito rica e muito engrandecedora. Também cumprimentar o professor Eurico aqui com os primeiros resultados que nós vimos aqui dos indicadores de performance dos conselhos municipais. A gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco de perto desde o início, eu estive aqui com ele, com os alunos dele, falando um pouco dos indicadores do TIT, projentei lá comigo também, e eu fico muito feliz que eu estive com os meus resultados aparecendo e confesso que já fico ansioso e um pouco preocupado para ver os resultados, onde vai estar o TIT posicionado nessa decisão de avaliação, o que já mostra todo o sucesso do projeto. A partir do momento, aquele desconforto nas pessoas de se ver dentro daquela avaliação é sinal de que o objetivo foi alcançado. Também cumprimentar a professora Cartaz, que também não conhecia, mas fiquei muito impressionado com essa apresentação, bastante interessante essa abordagem, partindo de uma visão de uma administração tributária moderna, que não tenha como paradigma o crime ou a usar os turistas, mas sim uma prestação de qualidade e que se procure com isso o cumprimento voluntário das obrigações do contribuinte e o papel do contencioso dentro desse contexto de voluntariedade. Acho que vai ser bem interessante essa contextualização, porque, afinal de contas, o Tribunal Administrativo é um prestador de serviços e, como prestador de serviços, ele também se insere nesse contexto de favorecer o cumprimento voluntário das obrigações. Uma função de harmonização, de amiguação, e também de fixação de parâmetros, tanto para os contribuintes quanto para a fazenda pública. Mais do que resolver aquele litígio envolvendo aquele contribuinte específico ou a fazenda como um todo, ele acaba sedimentando o entendimento que vai colaborar com os outros, com tudo em distância, os outros que não estejam envolvidos no litígio propriamente dito. Bom, eu vou começar, então, passando a palavra aqui ao doutor Antônio Augusto, tratando desse painel do TITIAN, que é da imparcialidade e transparência do Tribunal de Imposição. Muito bom, Antônio Augusto. Muito bom, eu te agradeço o convite e, como já notaram aí, eu não vou falar isso desse tema, eu vou falar respeito de outro, porque eu prefiro o outro. E eu acho que ele é mais importante nesse momento. Em especial, nós temos, depois que estudamos, os integrantes do Carta que aqui estão. E eu prefiro, então, falar de um tema que eu chamei de fomo amigo. Realmente, os tribunais administrativos têm recebido várias lesões provocadas pelos seus próprios amigos, ou aqueles que eu deveria ter como amigos. Muito bem, o tribunal TITIAN é de 1975 e tem quase seus 78 anos. E há uma lei complementar do Certo São Paulo que prevê que os integrantes serão os dois grupos, agentes fazendários e profissionais dedicados por entidades outras, e não a própria administração pública. Profissionais. Ninguém disse nessa lei complementar que deviam ser adivocados. A lei complementar. Mas a lei originária, que é de processo de administrativa de São Paulo, deixa bastante claro que cada um dos colegiários do TITI é integrado, meio a meio, por agentes fazendários e outros profissionais, tanto no seu plenário quanto nas câmaras do da Corte. E a mesma lei determina que os vistas que são chamados aqui de contribuintes devem ser especializados em matéria tributária com mais cinco anos de efetiva atividade profissional. Vou pergunto, o que seriam eles, a não ser advogados? Poderiam até não ser advogados militantes. Poderiam ser ingressos para a magistratura. Poderiam ser ingressos para o Ministério Público. Mas parece que não deve haver um engenheiro com cinco anos de efetiva atividade profissional no campo do direito tributário. São poucas essas agressões, excepções. E, efetivamente, nesse tribunal existe, os juízes contribuintes vão usar essa expressão que a própria lei usa. A grande maioria dos que passaram para lá e os que estão lá são advogados, minimitantes. A grande maioria. E, evidentemente, há alguns impedimentos, como esse dado no artigo 68 da lei. Eles não poderão jamais postular realmente esses próprios órgãos da administração pública. E há outras relações ainda. Qualquer um daquilo que é aflado na qualidade mandatária ou querida, em determinado caso, tem que se declarar impedidos. Tudo aquilo que for perdido como sócio, empregado, uma sociedade de recogagem, um contabilista, se tem alguma relação com a eficácia, também, obrigatoriamente, deverão se declarar impedidos. E esse slide aqui é um certo, tem bastante interesse do que eu vou escorrer mais adiante. Se qualquer um entender que um daqueles jogadores está impedido de funcionar naquele penal caso, deve acolher o Cristo atentadamente, no momento correto. A primeira oportunidade que tinha de buscar nisso, tem que acolher o Cristo atentamente. Como entendeu, eu me interesse nisso, daqui a acolher o povo. Muito bem. Interpretando esse artigo do Estado da Laveira, muitos entendem que advogados militantes não poderiam integrar órgãos de julgamento de questões tributárias em nenhuma distância, em nenhuma tribunal de estatística. Isto aqui vai para todos. Vai para o CAC, vai para o TIT, vai para qualquer um dos colegiados, julgadores que existem no território do Brasil. Esta interpretação já ouviu. E, certamente, não é exaustiva a lista que eu tenho aqui, mas, em um grande número de casos da Comissão de São Paulo, não é exaustiva, mas eu penso que eu tenho a maior parte dos casos aqui nesses slides. A primeira, o primeiro caso é de 2002, e eu coloquei esse favorável ou desfavorável em alguns outros slides. Estou dizendo favorável em relação ao TIT. Os homens que saem de homogados militantes podem participar desses slides. Em 2002, então, é a primeira. Eu soube isto no TJ de São Paulo, no Tribunal Justiça de São Paulo. Em 2003, mais uma favorável. Em 2003, mais uma. E todos esses slides ficaram disponíveis a todos, porque eu penso que todos nós devemos refletir mais dentro disso. Em 2003, uma outra favorável. Então, por enquanto, a situação dos advogados integrantes do TIT era bastante confortável. Em 2004, aparece uma desfavorável em votação unânime. Em 2006, outra desfavorável em votação unânime. Em cada um desses casos se declarou nula a decisão profeiria no julgamento do caso interessado. do qual a decisão administrativa declarou nula. Os dois casos não tem hoje, não queriam desfavorável, mas eu não consegui saber qual foi a sequência. Fiz-se de outros, disse, não consegui tomar essa disposta, eu tenho a ver. Nesta aqui, era bastante preocupante, porque já presidiu o julgado, acaso? Esse é o desfavorável aqui. Essa aqui também não sei como são. Desfavorável em 2006. Em 2006, uma favorável. Em 2006, mais uma favorável, mas agora por maioria de votos. O desembargador mundial, cujo nome que vai ser escovado, foi o que votou desfavorávelmente, desfavorávelmente, perdão. E era o melhor produto, por causa. Outra, desfavorável em 2007. Então, por hora, nós temos decisões favoráveis, desfavoráveis. E essa de 2007 é o que me preocupa muitíssimo, porque ela foi favorável ao Tite. Mas mesmo uma observação, o voto, o relator, o juiz do Tite está impedido de exercer a advocacia. E essa palavra infratura é tirada no voto, está aí entre aspas, porque é assim que está no voto. Os juiz do Tite que exercem a advocacia são infratores. E podem responder para os seus atos, mas pela administrativa incriminada, e também se ela é a advocacia. E a preocupação maior vem agora. Em 2011, três são únicas, três, todas desfavoráveis. Portanto, o Fogo Amigo teve sucesso absoluto em 2011, TJ. Sucesso absoluto. Mas, mas só TJ. Há apenas três casos de andamento. Na primeira instância, tem que se adivinhar a mesma coisa. Não temos decisão ainda, mas estamos acompanhando. Todos terão isso aqui à sua disposição. Muito bem. O que podem dizer os advogados? O regulamento geral do Estatuto da UAB faz uma ressalva bastante clara, dizendo que não há impedimento. Não há incompatibilidade. E, ressalva dentro da ressalva, estão impedidos de ajudar perante os órgãos onde há uma. O que é estranho, irmão, é que a pessoa, em verdade, a própria União dos Advogados do Brasil, indica advogados para integrar o TIT. E os que ela não indica, todos os demais têm a sua aprovação. Elaborada em São Paulo, a UAB, São Paulo, avaliza essa lista. Justamente para evitar o risco de se ter como um jogador, um advogado, que tenha algum problema ético-disciplinar, por exemplo, na UAB. Uma cautela que me parece bastante interessante. Muito bem. E há uma manifestação, em 2005, no órgão especial do Conselho Pleno, da UAB Federal, que era a respeito dos jogadores do Cádio, naquela época ainda, o Conselho de Contribuentes, não é? Dizendo que não há linha nenhuma e pouca atividade. Muito pelo contrário. Esses textos mostram que era incentivado a participação. Porque são profissionais que estão trabalhando dia a dia no meio do deputado e que, evidentemente, não poderiam abandonar os seus psicólogos para trabalhar só nesses órgãos. É evidente isso. E, como se poderia se unir do grupo de profissionais que trabalham em órgãos lá dos administrativos, justamente os agrogramos. que não tinham nada contra médicos e rendimentos, mas era melhor que fossem advogados. Então, há uma manifestação expressa, uma consulta do Conselho Federal da UAB. E, aqui são apenas alguns dos trechos da UAB, que, no caso, é este aqui, se especifica muito bem. Eles não ganham dinheiro para isso. E, portanto, têm que trabalhar nos seus próprios escritórios. A situação do TIT é em tudo igual dos advogados que estão no TIT. É em tudo igual. Porque eu posso dizer que nós não ganhamos para trabalhar. Nós temos uma ajuda de custo mensal. Há uma fórmula bastante inteligente para se calcular contra essa ajuda de custo, independente do número de exceções das quais participam esses advogados, dependendo do número de casos em que eles funcionam como relatores. E, para deixar bem claro que não é uma fortuna, está aqui o informe do vice-presidente do tribunal, que, no ano de 2012, percebeu a fortuna de R$ 4.582,00. Muito bem. E o que eu vejo de problema aqui? Na própria Estatutologia do UAB, se diz que cada um dos advogados, cada um, deve proceder de modo a prestigiar a sua própria classe. Eu acho até que esse artigo seria desnecessário, mas é bom que esteja escrito, chamar bastante a atenção. Mas também diz que deve manter a independência e não deve temer, não deve ter recinto e desagradar a ninguém. E por que a pessoa está botando fogo a mim isso aqui? Olha, porque eu acho extremamente inconveniente, desconfortável ver advogados militantes arguindo o judiciário que as decisões do TIT são nulas, porque do tribunal participam advogados militantes. É fogo a mim, sem dúvida nenhuma. E, por melhores que tiverem as intenções deles, não estão acrescentando nenhum prestígio à classe toda, em especial aos advogados que estão no TIT. Em especial. E o que é pior? É isso que mais me preocupa. Se não todos, quase todos, os casos que estão nos judiciais, tem a parte, tem como patrônio, alguém que defendeu os interesses desta mesma empresa, desta mesma contribuinte, no âmbito do processo administrativo, e lá dentro, jamais arguiu a incompetência do TIT. Jamais arguiu. E, portanto, eu traduzo isso como chicano. Se não arguiu o TIT na hora, deveria arguir. E, mais tarde, quando se dá mal, vai bater as portas do poder judiciário, alegando isso. Entendo que a chicano não tem um poder não usar essa palavra. E o que eu posso conjecturar aqui? Primeiro, noticiar isso quanto nós pudermos. Conversar com quem nós pudermos. Por isso, é que este slide tem o nome de cada um dos desembargadores. ter certo de cura, tenhamos cautela para quem puder esse tipo de decisão, não custa nada um dia no judiciário com o advogado, em que os adversos, advir que nós não podemos exercer a produção. Os julgadores, advogados militantes que integram qualquer grupo de órgãos julgadores administrativos. O exame não é só qualquer coisa, e compartilhe. O senhor não pode estar aqui. O senhor está dizendo que as pessoas não têm nenhum valor. E a última, e aí eu quero ouvir e perguntar se para várias pessoas que todas tiveram uma certa inimigência e responderam. Todas, sem exceção. Se não vale a pena fazer uma representação contra aqueles advogados que estão se utilizando desse arquivo sem ter arruído no curso de processo administrativo a interpretação do tribunal. É o que eu tinha para dizer muito obrigado e estou a disposição de todos. Gostaria de agradecer o Dr. Antônio Augusto pela excelente apresentação e trazer um tema realmente que tem nos preocupado lá do TIT. Porque era um caso isolado que hoje não são tão isolados assim. Falámos agora há pouco, é a tal do contencioso penicioso. Agora é um sítio inverso. É o advogado do contribuinte vencido no contencioso administrativo que a qualquer preço tenta remeter essa decisão no judiciário. Eu acho curioso também, estava até pensando enquanto o Dr. Antônio Augusto na minha apresentação, se eu tiver uma decisão definitiva desses processos e que implique na anuação do julgamento do TIT e faça dessa suposta novidade, eu estou pensando aqui como é que eu vou cumprir essa decisão. Porque eu teria que colocar esse processo de possibilidade de novo, provavelmente eu vou convocar uma junta lá de fiscal e colocar o processo da sociedade pelo fiscal, porque eu poderia colocar evidentemente no TIT pela estrutura que o TIT tem hoje. E aí que me parece o absurdo dessa história, porque, na verdade, a favor de quem está se colocando no TIT como esse, do contribuinte, da transparência, da isonomia, da igualdade dos julgamentos, por isso é que não é. É absolutamente. Doutora Valente. Esse é um momento muito importante e histórico. O que eu me lembro é que é o primeiro evento que nós temos em que conseguimos juntar os três tribunais administrativos para tratar de um assunto comum a todos e que normalmente nós falamos nos corredores com quem nós conhecemos. eu acho que essa administrativa é muito bem-vinda e a minha sugestão é que a gente tenha uma certa frequência nesse tipo de evento. A gente sabe da agenda de todo mundo, mas nós estamos vendo aqui a importância dos temas que estão sendo tratados. Coisas que nós não temos conhecimento do CARP, do CNT e coisas que, provavelmente, vocês também não têm conhecimento do TIT. Acho que essa problemática que foi colocada pelo doutor Antônio Augusto, muito bem colocada, parabéns. Doutor Antônio Augusto é algo que, eu acredito que muita gente não tinha conhecimento e, como ele é muito bem colocado, é para os nossos próprios amigos. E o que nós temos visto, assim como aconteceu com o CARP, tem acontecido isso com o TIT também, nós chegamos a ter, já até o TIT, até o questionamento mesmo da transparência e da imparcialidade. por isso, a importância desse tema para este tribunal administrativo também. Recentemente, até nós chegamos a ter uma matéria publicada por um advogado questionando a transparência e a imparcialidade. Por isso, uma matéria muito grave, ao meu ver, e que até o nosso amigo doutor Salustre contestou e publicou uma resposta em favor do tribunal. Então, todas essas ações nos deixam muito desconfortáveis e desconfortáveis e todos os contribuintes até o fazendário começam a se questionar será que está valendo a pena? E isso aqui não pode acontecer. A gente não pode desistir. Então, um evento como esse, eu acho que vem a agregar e pensar que não devemos tomar atitude, de fato. Eu vou colocar aqui rapidamente também a questão da transparência e da imparcialidade do TIT. em razão desses acontecimentos. Até porque eu acredito e quero crer nisso que quem faz, quem gera essa dúvida, coloca em dúvida a idoneidade do tribunal, talvez seja porque não conheçam, talvez não saiba do atual processo administrativo e das mudanças que nós já tivemos e que nós vamos ter ainda daqui para frente. O Tribunal de Impostos e Taxas é o primeiro tribunal que está completamente modernizado, como de fase de modernização. Já ocorreu o primeiro julgamento do Dr. José Paulo no sede de câmara de doutor eletrônico e aí a processo eletrônico mesmo, nós estamos falando de digitalizar, porque a votação é eletrônica, com certificado digital e a modernização também do tribunal passa por essa questão da transparência. Quando veio a lei três partículas de 2009, aí eu posso falar porque eu trabalhei ativamente na Assembleia Legislativa, muito se questionou na sociedade, nas próprias audiências públicas, de fato, aqui veio essa lei. Será que vai ter transparência, imparcialidade, ou foi realmente para a gente de vetar ainda mais isso e sermos meros homologadores de decisões? E não foi isso. De fato, nós temos um resultado muito positivo. Eu falo porque eu, particularmente, alguns itens, cheguei a discutir, a brigar na Assembleia Legislativa e hoje eu vejo que eles trouxeram o resultado esperado. E estamos na Rússia, não estou querendo dizer que a questão está fechada. A gente está sempre caminhando para cada vez mais ter essa questão da transparência, da imparcialidade. Mas hoje nós temos um resultado muito positivo se compararmos o Tribunal de Imposto de Caixa de Antigamente. Vou citar aqui alguns exemplos de atos que acontecem no dia a dia, na rotina do nosso Tribunal, que demonstram isso. Primeiro, a publicidade dos atos. Hoje, todos os atos têm exceção, desde a sua laboratura do autodidização, é publicado. Contribuinte, o advogado tem acesso a todas as informações. Contra-razões até de vigência, que era algo que no passado muitas vezes a gente não tinha conhecimento como advogado. A publicação antecipada da pauta. Quem advogava antigamente não se sabe, tinha lá atrás, uns 20 anos atrás, processo era chegado no dia. Não tinha nem pauta antecipada. Hoje, a gente tem a pauta publicada na internet, qualquer um acessa. Sustentação oral, esse foi um item muito questionado na Assembleia Legislativa, se falava em 15 minutos antes. E aí, nós tínhamos sim um abuso da sustentação da palavra por parte de muitos advogados, obviamente que não de todos, que se utilizavam desse tempo para provavelmente protelar, disfarçar, porque não era necessário. Hoje, a gente tem cinco minutos, mas estão muito bem dosados pela presidência, seja da Câmara Superior, seja dos julgadores. se você percebe que em cinco minutos dá para passar uma mensagem, só que naqueles casos em que não se dá, dificilmente é cortada a palavra. Eu até estive em um evento no Codecom, com as minhas amigas aqui, Janaína e Valdete, na quarta-feira, que até esse ponto foi questionado e eu coloquei, pontuei, você não está em um bom tribunal para conhecer. Eu não me lembro de ter visto quando o presidente do Câmara Superior, por exemplo, cortou a palavra justamente. O que é feito numa situação dessa? Dois minutos para concluir, um minuto para concluir, mas não como tinha sido colocado. A questão também, bastante, teve uma mudança muito significativa no tribunal, o advogado ia lá fazer a sustentação oral. O que acontecia normalmente? O relator não trazia o voto e isso gerava uma insatisfação geral dos advogados e até dos próprios juízes, porque a discussão estava ali, nós estávamos naquele momento que se obtive aquele processo. Então, é muito importante o juiz elevar o voto, você ter a discussão ali na hora, ter o amplo acesso aos advogados que estão ali assistindo. É um respeito à advocacia, aos contribuintes. E isso hoje tem ocorrido quase que 100%. Não acontece nos casos de que o relator não se sente confortável com algum argumento, alguma afirmação que foi feita na sustentação oral. e aí se justifica essa situação. O próprio resultado do julgamento. Antigamente, lá no TIT, você não tinha o resultado no mesmo dia. Hoje, você tem todos os dias no final da sessão, os advogados vão lá e aguardam o resultado do julgamento e já sabem que aconteceu coisa que também não acontecia. A realização das sessões temáticas. Essa foi uma inovação trazida pelo Dr. Zapaulo muito interessante. Quando nós tínhamos as câmaras reunidas com posição de 48 juízes, quantas matérias, quantos itens nós tivemos decisões divergentes numa mesma semana. Na terça-feira a gente jogava favorável ao contribuinte e na quinta-feira a gente jogava de favorável. Era capaz dali 15 dias talvez ter alguma outra posição. Isso acabou. Então, entrou uma matéria, entrou um caso que tem uma repercussão em muitos casos é selecionada uma sessão temática para discutir essa matéria e isso acaba dando um direcionamento e uma celeridade para o processo administrativo. Outra questão, a publicação da própria decisão do acordo hoje tem acontecido em tempo recorde. Dentro da mesma semana você já tem acesso na íntegra, na internet dessa decisão. A própria base de dados da jurisprudência do CIF. Foi feito um levantamento, houve uma ajuda da Fiesc até Nelson, para a gente fazer essa digitalização, pegar uma base maior a partir de 2009, se eu não me engano. Foram digitalizados todos os processos. Hoje você tem essa questão bem mais transparente no TIT. É possível acessar, recorrer, colocar nos seus recursos especiais. Às vezes, não existente mesmo do processo hoje, nós temos um controle maior dos processos, o tempo que isso fica com os juízes, estamos cobrados para esses processos serem devolvidos. existe sim essa gestão em cima dos juízes. A própria imparcialidade do TIT. O TIT é o tribunal que possui vice-presidente e contribuinte. As câmaras são divididas, se alternam na presidência entre contribuinte e não contribuinte. Então, não há que se questionar essa questão da imparcialidade. Então, esses são alguns exemplos que eu quis colocar para vocês que eu acho que eles são importantes até para mostrar que o tribunal tem ido sim nessa linha da imparcialidade, da transparência, da eficiência das decisões. Tem a questão da tecnologia que isso vai melhorar ainda mais. Então, eu quero crer que as acusações, as informações, as matérias publicadas contra o tribunal, que a gente se sente pessoalmente acusado, no caso do caso que as ações foram pessoalmente com os conselheiros. Não é o nosso caso, é contra a instituição, mas é como se fosse pessoalmente, como se a gente tivesse sido atingido. E começa rumores nos corredores, é muito desagradável para quem está atuando, está fazendo o seu trabalho certo. Então, eu, em breves palavras aqui, quis trazer para vocês a título de conhecimento, sei que muitos de vocês aqui atuam e conhecem, mas eu acho que é o caso da gente fortalecer essas informações, porque o nosso tribunal, ele está sim na busca cada vez mais da imparcialidade, da definitividade das decisões e da questão da transparência. É algo que está em voga na administração pública, na pessoa aqui do Osvaldo, do Dr. Zé Paulo, é o lema transparência. Muito obrigada. Agradeço a Dra. Vanessa e já também aproveito para passar de imediato a palavra ao Dr. Osvaldo. Bom dia a todos. Foi isso que a ideia que a gente mediu no meio do dia, ela seria o horário que nós passamos, mas que nós não almoçamos. Então, vamos ficar no bom dia e por isso que terão muitos breves as minhas palavras aqui. E as primeiras palavras não poderiam ser de cumprimento e agradecimento à questão de direito da AGP, à pessoa do genial, eu lembro, assim que eu prefiro chamar, é um gênio. E quando eu falo isso de público, eu lembro, aquilo que eu falo com você em particular, nesses anos todos do nosso convite, e você não faz nada sozinho, você sempre faz com o equipe, você valoriza a equipe. Então, com essa equipe aqui, com a Vanessa, com as tuas, com a Karen, mas com tantos grupos que você organizou, vocês organizaram esse evento, os nossos cumprimentos. se aparasse aqui o evento onde todos nós poderíamos atestar essa excelência para todos vocês os nossos cumprimentos. E agradecimento também. E eu gostaria de cumprimentar aqui, primeiro a mesa, o doutor Cepolo, presidente do TIT, doutor Antônio Augusto, vice-presidente, doutora Vanessa, juíza, integrante da Câmara Superior, já registrei meus cumprimentos aqui, a Eurico, Vanessa, todos os caras e outros amigos. Mas nesses cumprimentos finiciais, ainda que tem que ser breve nas palavras, não posso deixar aqui de fazer um cumprimento especial ao doutor Nelson Machado, ao doutor Fábio Cartacho, ao doutor Cartacho, na questão aqui. E, doutor Nelson, o senhor deixou muita coisa para a gente lá na Secretaria da Fazenda. Antes de o senhor emprestar o talento lá na Administração Pública Federal, inclusive, especialmente como ministro do Estado, no alto escalão do Ministério da Fazenda também, tudo o que você fez na época que você esteve lá na Secretaria da Fazenda. Eu sou parte do fruto disso, que muitos frutos foram e o senhor deixou. Eu lembro, especialmente, do seu papel na Escola Fazendária aqui do Estado de São Paulo. Escola que, tanto faz, tanto fez, e quanto da sua inspiração lá teve. então, não poderia, permitam-me os senhores, 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 não poderia deixar de deixar aqui esse registro, né? E esse agradecimento, né? O senhor fazendo tudo como todos nós fazemos de ser em privado, né? Cumprimentar, né? Todos os colegas de TIT aqui presentes. Eu digo colegas que eu também entendo o TIT, o Tribunal de Imposto de Caixa. E eu quero fazê-lo aqui na pessoa de um dos decanos, se não, né? Um dos decanos que eu, inclusive, tenho e-mail eletrônico e tenho um foto seu colecionado lá em papel que de vez em quando recorra ele. Doutor Toscano, tá? Mas temos aqui, doutor Toscano, que temos folgaços de início de ontem, né? Folgaços, que a gente tem de lá idade, né? As mulheres têm mais dificuldades por isso, mas nós também temos, né? Mas, olha, tantos outros árvores, pago, todos os frutos, né? De hoje, o tanto que aqui é aqui presente, né? Cumprimentar a todo o público, né? Temos aqui, dos delegados de julgamentos, dos três delegados de julgamentos que compõem o contexto de São Paulo, o Tite, nós temos dois presentes, né? Os advogados, todos presentes, e fazer lá no convivador advogado, lá de presidente para o presidente, viu, Eurico? Olha, o evento, eu fiquei sabendo que ele ensina, que isso tivera, né? Maior do que o número de presentes, Então, mais uma vez, isso, né? Para cumprimentar a excelência aí do evento. Até lá da minha longinha com o presidente prudente, nós temos participantes que escreveu, né? Prestava um evento de ponta como esse que vocês organizaram. Eu tenho a palestra aqui que foi preparada, são clínicas, mas eu renunciarei a ela, tá? Até por conta aqui do adiantado da hora e tudo que já foi falado, mas fica de posição, né? E vou pontuar alguns, aquilo que eu entendo que deva ser relevante, que o Paulo me permita na qualidade de presidente aqui da mesa, né? Para que a gente possa melhor ganhar o tempo aqui. Eu sempre diria, doutor Antônio Augusto, se puder fazer a gentileza pra gente, só deixar marcado na última tela, que é a tela de conclusão, só pra mostrar também que eu preparei, né? Eu respeitei, o Eurico, ele puxa o orelho da gente, né? A gente não prepara, né? eu, não, a penúltima, desculpa, viu? Desculpa, desculpa. O doutor Antônio Augusto tá precisando cirúrgica, né? Ele foi, né? Bom, dito tudo isso, né? Se o que a gente fosse traçar, se o evento fosse pra isso, traçar a iniciativa histórica do contexto da administração tributária, nós teríamos que buscar a iniciativa lá no iluminismo, lá na vinda da família imperial para o Brasil, a história, do processo administrativo tributário, né? No Brasil, fechei nisso em 1808 com a vida da família real trazendo inspirações iluministas, né? De lá, dirigidos lá da desmarquês de Pondal de revolução com balinha. Mas nós não podemos ficar falando de revivir a iniciativa histórica. Se a gente for buscar a história republicana, né? E é dito que tudo o que se falou aqui hoje, né? Do confesso da administração tributária, claro que a história mais do antigo está lá, no escalão da União, né? Mas aqui no Tite, São Paulo, nada devia nós teríamos acontecido. Se construiu uma história, né? Em torno desse tribunal de impostos e taxas, né? E que sempre foi muito respeitado, como dito até aqui. Agora, sempre nós temos que estar passando por mudanças, né? Mudanças por quê? Porque a sociedade evolui, a dinâmica da sociedade é bastante intensa. a penúltima alteração que nós tivemos no contexto de organização, doutora Vanessa, está aqui, né? Só não estava lá, mas está em 2001. Não, não, mas é recente, estou querendo dizer que está em 2001. Logo em 2009, foi feita uma outra incisão profunda, uma outra reformação profunda, ali no contexto da administração tributária, que já estava, já se estava a exigir. E eu queria só destacar, se o Paulo me permita, alguns poucos pontos que eu julgo, talvez, os mais relevantes, que às vezes estão desconhecidas, estão desconhecidas pela falta de conhecimento mesmo, né? Olha, em 2009, em 2009, nós tivemos mudanças da SPEN, e tinha um dispositivo na lei anterior que existia aqui um conjunto de descrições discutidas lá em última instância administrativa, na época chamada Câmaras Reunidas, não era de Paulo, hoje, Câmara Especial, um conjunto de discussões tinha que se submeter ao referendo, perdão, à homologação do coordenador da administração tributária, a de referendo do secretário da Fazenda. Nós chegamos à Cátia no início de 2007, que o Fogásca estava lá, lembra muito bem disso, nós tínhamos lá, Fogásca, toda uma vez, existem números aqui, tem quem estava lá conosco e tem esses números, tinham 800 processos, por exemplo, estocados lá na Cátia, na Cátia, na Cátia da Cátia, que de retorno, que tinha que haver, na Câmara, na época, Câmara das Unidas, e que tinha que haver a homologação, por cartagem, do coordenador a de referendo do secretário. 800, lá em Tudiano, em Tudiano, ninguém sabia o que eu passei com aquilo, quero deixar, é claro que, com a STDs da legislação anterior, apenas dois casos, dois casos foram revistos pelo coordenador. Claro que, com a nova legislação, eles se imporam, e como que se imporam? Nessa legislação atual, lá de 2009, foi tirado esse famigerado dispositivo, que era o artigo 38, lá da legislação anterior, que houve, a decisão do TIT é soberana. Ali se decide, e se decide paritariamente. E no TIT, a paridade funciona da seguinte forma, tem lá, nas Câmaras Jundadoras, dois juízes contribuintes, dois juízes fazendários, turísticos, contribuintes, para ajudar, Câmara Invar, presidida por juízes fazendários, Câmara Par, por juízes contribuintes, mas é o Câmaras Jundadoras. E mais, na Câmara Superior, temos aqui o Torre Zé Paulo, que regressa, a fazenda como presidente, mas nada impede na legislação que tenha o presidente contribuinte. Diga-se de passagem, nesse exato momento, nesse exato momento, por esses 15, 18 dias, a presidência do TIT está em muitas boas mãos também, para mãos do Dr. Antônio Rússi, isso aqui, porque o Dr. Zé Paulo está fazendo mestrado na Espanha, está naquela fase de escrever, todos que fazem mestrado aqui, doutorado, sabem o que é escrever, e devem se afastar para escrever. Tem o presídio TIT, o Dr. Antônio Augusto, quer dizer, varidade, no TIT. eu falei de soberania, mas poderia falar também, de prazo, até 2009, já tinha prazo para os advogados, não tinha prazo, não é, Zé Paulo, para os juízes, não tinha prazo para a representação fiscal, hoje tem prazo, de colocar caixa com todo mundo, em nome da serenidade também, não é, mas da aplicação do nacional administrativa, da segurança, de todos os outros, de bem-se, os princípios que nós temos aí, no nosso ordenamento. Eu lembro que, Zé Paulo, e você, nós que estávamos juntos, nessa entrevistada, lá no ano de 2007, nós tínhamos lá alguma coisa, por volta de 7 mil processos, e eu tinha até fotos disso, eu tinha até representação fiscal, na época eu tirei foto, não é, de processos, pilhas de processos empilhados lá. Hoje, o estoque rotativo na representação fiscal, em torno de 400 processos. Rotativo por quê? A eficiência que se buscou, não consegue ter menos nisso, porque a questão do estoque rotativo mesmo, não é, tira, tira, não é, então, veja, a questão do prazo, na busca da seriedade, prazo para todos, especialmente para a representação das fazendas, que foram, prazo que foram colocados, isso é um avanço, não é, doutor Valdez? Tem tantos outros avanços que poderia enumerar. Ah, mas ainda ficou alguma coisa imperfeita. Bom, a perfeição, nós sempre temos que buscar, temos que melhorar, temos que mudar. 2009, perdão, 2001 tivemos uma alteração, 2009 e outro, nós temos que buscar, a evolução, a melhoria, né, avanço, mas, vejamos os avanços que ali foram feitos, né, com essa nova alteração, tem 24 anos de eficácia, tá certo? e a eficácia dela comecei em junho de 2009, se a memória não me falha. Mas, veja, um outro avanço, muito importante nessa alteração, a doutora Vanessa colocou com muita propriedade aqui, o EFAT, tá, processo eletrônico, dia 28 de março de agora, doutor Cardacho, nós tivemos, talvez, um sede de Brasil, tá, estou falando dentro do campo do, possível, mas talvez até provável, não digo necessário, porque eu não tenho essa, essa pesquisa efetiva e impírica, mas posso colocar, talvez, até no campo do provável, que tenha sido, efetivamente, o primeiro julgamento eletrônico, eletrônico e totalmente eletrônico no Brasil, em ambiente sintético. Daqui uns dias, do que nós teremos, claro que temos que dar a publicidade, a divulgação vista, o julgamento todo, todo com certificação digital, nada, nada, nada é do papel, todo eleitoral. E nisso, está antecipando um outro número. Doutor Alberto, lá no Conselho Senhores de Paulista, vamos colocar assim, tomando autos de infração, hoje, nós temos, de autos de infração madrados, alguma coisa, hoje, só que na semana passada, 23.800 processos, não estou falando, não no Contestor, no todo, 20 mil processos, todos eletrônicos, todo, todo eletrônico, e apenas 3.800 de legado, que eles vão desaparecendo, à medida das suas decisões, no Contestor, quer dizer, todo o processo, que se iniciou, eletronicamente, ou seja, desde 2010, abril de 2010, não se lata nenhum auto de infração, no Estado de São Paulo, que não esteja eletrônico. E é bom, foi que tocado num ponto aqui, um avanço que nós já tivemos, que é um cuspido, quanto à lavratura do auto de infração, que se busca sempre, aperfeiçoamento, treinamento, de seus agentes, por aí, agora, e se incluiu ali, a comissão de controle de qualidade. Então, tem um valor de alçado, um valor mínimo, acima daquele valor, o agente fiscal, ele não há lábrio alto de prensito, segundo o seu juiz, tá? Ele tem submetido, esse auto de infração, para ser ladrado, a uma comissão de controle de qualidade. Desta comissão, participa, o agente, em si, ele, se tiver mais um, o seu coordenador de equipe, um inscretor fiscal, um assistente do delegado, tributário, e o delegado tributário, formam uma comissão, para fazer um juízo, diríamos, com quase, de adicibilidade, para a laboratória, desde a auto de infração. Tudo isso, é a busca, né, da melhoria, da qualidade, do auto de infração, afinal, né, isso é um custo da sociedade. Bom, para ir mais avante, né, a respeito do hepático, nós fizemos opções, certo? estávamos lá, desde o começo, e uma das opções, que nós fizemos, foi informatizar o caos. Nós fomos no caos, então, nós não iríamos informatizar. E vamos buscar no mercado, o que tem de melhor, para que possa fazer, um processo eletrônico, para a gente, que seja um processo eletrônico. Olha, para a nossa necessidade, nós vamos ter que desenvolver, isso internamente. O internacionalizado, conhece a estrutura, daquela época, e acompanha, né, talvez não tão próximo, mas que tenha acontecido. E o Zé Paulo conduziu todo esse processo com uma, uma grande equipe, esse projeto do Contestioso foi todo desenvolvido, né, internamente, né, e chegou-se, ao resultado, que se chegou, buscando aí, a prestação, de um serviço, de qualidade, né. Estão finalizando, para dizer, né, que desde, abril de 2002, todo o puto alto como eletrônico, né, fizemos aí, renovando, né, o histórico do primeiro juntamento totalmente eletrônico, em fase de teste, agora, no final do mês passado, já, já, logo, logo, teremos todos eles, eletrônicos, né, desde registro aqui, de números, 23.800 altos hoje, todos 20 mil eletrônicos, e para a gente fugir um pouquinho só do contencioso, do processo administrativo tributário, contencioso da Cádia, e pensando no não contencioso, de consulta tributária, é processo também, ou procedimento, como o que, administrativo tributário, mas não é contencioso, porque a gente vai lá para tirar a sua dúvida, né, eu li, conseguiu uma saizinha, mas, eu li, ó, é, exigência da sociedade, né, sabe bem do que nós estamos conversando, né, publicar as contínuas, né, publicar as consultas, publicar as consultas, publicar as consultas é um manto, né, setembro do ano passado, São Paulo passou a publicar as consultas, claro, tomando cuidado de não revelar o consultor, né, mas as consultas publicadas, mas, desde o mês 12 de 2010, todas as restrições das DTJs, estão à disposição, para consultas, cobrança, cobrança das sociedades, por meio das sociedades organizadas, e é exatamente isso que tem que fazer, e já finalizando, já vou pular aqui, uma, alguns, alguns pontos, até porque, valorizar o tempo dos demais colegas, que estão, um painel por vir, né, Eurico Bostos, e o Sebações, faz de efeito, não preparei para isso, né, mas eu vou me inspirar, aqui no Nelson Marcado, né, nosso, quando eu faço tudo do Nelson Marcado, é que ele é, é, nós temos o mesmo concurso de 9 aulas, esse é o concurso anterior, 79, esse é o concurso de 86, né, ele é mais experiente que eu, em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, mas o Dr. Nelson, também um acadêmico, né, gosta de citações, e eu vou lembrar aqui de Alvin Cófila, então, para testar minha citação, logo, eu não sei preparar, porque no momento, eu dei texto, para Fátima Cartagena, então, a gente lembrando das aventuras de Alvin Cófila, né, então, ele dizia assim, olha, a excelência, isso lá no início dos anos 80, a excelência, é uma condição de sobrevivência do que há, excelência, uma condição de sobrevivência, escreveu isso na terceira onda, né, e depois, uma outra obra dele, que agora me surgiu, a segunda, mais famosa, que vai entrar dessa, terceira onda, e o Soco do Futuro, o Soco do Futuro, né, que ele diz o seguinte, olha, se a gente não acompanhar a dinâmica, não acompanhar o movimento, né, nós seremos atropelados, né, e acompanharmos a dinâmica, o desenvolvimento que a sociedade põe, né, então, ficando aí com essas citações de Alvin Cófila, né, encerro aqui a minha fala dentro do tempo que foi cometido, né, e obrigado pela atenção de todos. Gostaria de agradecer a doutora Oswaldo pela apresentação, doutora Valência, doutora Tão Augusto, e já dobro cerrado aqui, neste painel, nos seguimos no próximo. E aí, Legenda Adriana Zanotto